Pronto, né, produção? Dá pra pegar a grana? Sim, por isso, é claro Não deve ser deles Existe ao pecado, até o vencer E muito amoroso, com fé que Deus dá Então o inimigo é difusão Oh, em Cristo confia, Jesus a noite ou dia E terás alegria em teu coração Não lanches as festes, em Cristo a cor Vá a enraquecer lá, sangue de amor Rejeita o pecado, procura imitar Oh, em Cristo confia, Jesus a noite ou dia E terás alegria em teu coração Se forças te faltam para combater Só o onipotente pode te valer Rejeita o pecado, procura imitar Oh, em Cristo confia, Jesus a noite ou dia E terás alegria em teu coração Amém